Música Biodiversidade se escreve com B9, com Rachel e Andy. Vamos começar apresentando a política B9. A primeira leitura pode ser confusa, mas há algumas palavras que são realmente importantes para compreender a política e estas serão tratadas nestes vídeos. Neste segundo vídeo, vamos perguntar o que são medidas mitigadoras e compensatórias e como podemos saber se são aceitáveis. A hierarquia de mitigação pode ser usada para a gestão de todos os impactos, inclusive daqueles que afetam a biodiversidade. A mitigação dos impactos de um projeto deveria seguir a hierarquia de opções para cada impacto, para assegurar que os impactos sejam reduzidos ao mínimo. Primeiro, você deveria evitar impactos. E se você não pode evitá-los, minimize-os. Se não pode minimizá-los, recupere a área depois do impacto. E se você não pode fazer nada disso, somente depois, você deveria considerar a compensação. Para a biodiversidade, quando falamos sobre a compensação, não estamos falando em dar dinheiro aos animais e plantas. Bem, não diretamente, mas sim pode compensar um impacto mediante a proteção ou a restauração de uma outra área ou população equivalente ao que terá sido perdido. Então, como evitar os impactos? O caminho mais fácil para pensar nisto é mudando a localização do projeto ou seu cronograma. Nós podemos evitar impactos não usando áreas com vegetação nativa, em particular, áreas de importância crítica para a biodiversidade, habitat natural crítico e habitat natural. Dentro da área de implantação do projeto, podemos evitar impactos protegendo todas as áreas com características importantes. Também podemos evitar fragmentar o habitat circundante, mesmo se o projeto está sendo construído em uma área já usada no passado. Finalmente, nós podemos evitar impactos sobre a biodiversidade, sendo cuidadosos quanto ao tempo ou período de construção. Um exemplo sobre como evitar perturbar um sítio vem de um duto de gás que cruzava uma área protegida. Analisando alternativas, foi finalmente decidido evitar a área a contornar a borda, mesmo se a construção fosse mais difícil, uma vez que essa solução evitaria conflitos. Outro exemplo vem de uma proposta de abertura de uma mina na Argentina, cuja localização causaria impacto sobre um corredor migratório de Guanacos. Uma vez que os Guanacos somente se movimentavam pelo corredor duas vezes por ano, o plano foi garantir que o cronograma de construção e a operação da mina levasse isso em conta. A segunda parte de hierarquia de mitigação é minimização. A ideia aqui é minimizar impactos, e há várias maneiras de fazer isso. minimizando poluição sonora e luminosa, minimizando a área do projeto, fragmentação de habitat, mudança na vazão dos rios, reduzindo a mortalidade da fauna silvestre, por exemplo, em projetos de rodovias, criando barreiras à fauna e diminuindo a poluição química. Há vários métodos realmente inovadores para minimizar impactos. A questão é fazer isso corretamente, e a única forma para você ter certeza disso é manter um programa de monitoramento. Em seguida, vem a restauração. Quando a fase de construção estiver concluída, e também quando o projeto tiver sido encerrado, Minas, por exemplo, precisamos colocar tudo de volta em boas condições, ou numa condição melhor do que encontramos. Um exemplo muito impressionante é um duto de gás natural liquefeito no Peru, que foi construído sem estradas e onde a faixa desmatada foi restaurada usando espécies nativas. Um extenso programa de monitoramento mostra como a vegetação se recuperou e como o trajeto do duto não é mais visível. O último estágio da hierarquia de mitigação, e talvez o mais complicado e controverso, é a compensação. Nós não devemos compensar impactos que podemos mitigar de outra forma. Nós não podemos olhar para os impactos de um projeto e imediatamente saltar para a ideia de compensação. Somente se há algo que não se pode evitar, minimizar ou restaurar, é que você deveria pensar em compensação, ou offsetting. Nós deveríamos usar este estágio apenas para o que chamamos impacto residual, que é um impacto que permanece depois de percorremos todas as outras fases da hierarquia de mitigação. Então, o que é exatamente uma ação compensatória? É a restauração ou a proteção de uma nova área, ou o fortalecimento de uma área protegida já existente? Tem havido muita crítica sobre o uso da compensação como uma licença para destruir, permitindo que um projeto de alto impacto seja implantado em uma área protegida, porque ele pagará pela proteção de uma nova área. Não é, e nós precisamos ser muito cautelosos sobre como explicamos qualquer ação compensatória. Para evitar esse tipo de crítica, e isso pode ser feito se entendermos e seguirmos algumas diretrizes internacionais que o BID adaptou e adotou. Primeiro, nossa política é muito clara ao afirmar que compensação não pode ser usada se um projeto causa conversão significativa de habitat natural crítico. Isso não é negociável, e se você achar que pode haver um problema assim, você deveria nos avisar o mais rápido possível, pois o BID não pode financiar esse tipo de projeto. Nós devemos também mostrar que os impactos foram evitados e minimizamos antes de considerar a compensação. Se precisarmos compensar, deveríamos pensar sobre ações que possam resultar em perda zero de biodiversidade, ou fazer alguma coisa ainda melhor para a biodiversidade. Ou seja, se você destrói 10 hectares de floresta, restaure pelo menos 10, e idealmente 20. Nós também devemos pensar como as ações de compensação beneficiam espécies e habitats em nível de paisagem, não apenas ao nível imediato da área do projeto. Por exemplo, uma espécie rara pode ser mais beneficiada se for desenvolvida uma estratégia de conservação para a totalidade da espécie, em vez de apenas proteger uma nova pequena área de habitat para ela. Também é importante que toda a compensação seja somada aos esforços atuais de conservação da área e que não os substitua. Por exemplo, se o governo está alocando 60 mil dólares para o manejo de uma área protegida, a ação de compensação não pode substituir esta alocação de fundos ou executar o que estava programado. Todavia, se o manejo da área protegida necessita 600 mil dólares, então, se o governo mantiver o montante que havia prometido, a ação compensatória poderia cobrir a diferença. O habitat ou as espécies a serem protegidos ou restaurados precisa ser similar àquele que será destruído. Você não pode modificar um lago e proteger dunas na praia. Além disso, qualquer ação compensatória deve perdurar pelo menos tanto quanto os impactos do projeto ou idealmente além desse período. A ação compensatória deve ser imediatamente antes que os impactos ocorram no local do projeto. A lógica é que se você destrói um lago usado por um pato e não cria um novo lago senão depois de um ano, o que vai acontecer com o pato nesse período? As medidas compensatórias escolhidas devem ser aceitáveis para todas as partes interessadas e envolvidas na discussão do projeto. E mais importante, as medidas devem ser executáveis no campo. Embora pareça óbvio, digo isto porque o campo de compensação tornou-se muito acadêmico e sedento por dados, com biólogos desenvolvendo planos altamente complexos, métodos para medir e monitorar para garantir que tudo seja compensado exatamente como deveria, como os aspectos práticos da implementação das ações de manejo, algumas vezes ficando em segundo plano. Devemos ser pragmáticos quanto a isto e procurar soluções que funcionaram no país do projeto. O enfoque do BID para a compensação é diferente do adotado pelo do IFC, que requer abordagem quantitativa para decidir se a compensação é ou não suficiente. O BID não requer isso. Apenas pedimos que nossos especialistas estejam convencidos que a ação compensatória é suficiente. Então vamos imaginar que estamos analisando um plano de compensação de biodiversidade. Como nós podemos saber se as medidas são aceitáveis? Primeiro, elas precisam estar de acordo com a legislação nacional. E cada vez mais, países têm legislação específica sobre este tema. Segundo, nós precisamos ter evidência que o plano de compensação foi desenvolvido depois dos outros estágios da hierarquia de mitigação. E terceiro, deve seguir as regras de compensação do BID que acabamos de discutir. Mas, lembre-se do ponto básico. Se os impactos exiduais são significativos e o projeto vai impactar habitat natural crítico, o BID não pode financiar o projeto. Apenas pode haver compensação se os impactos exiduais sobre o habitat natural crítico não forem significativos. Impactos significativos somente podem ser compensados se forem sobre habitats naturais. É a ISD que avalia tanto a natureza dos impactos como se as medidas de mitigação são ou não aceitáveis. Um bom exemplo de um plano de mitigação bem pensado vem da fábrica de plásticos etileno no México. Nos levantamentos preliminares na área do projeto foram encontrados 348 indivíduos adultos de uma cicadácea edêmica muito rara que seriam destruídos, assim como 135 hectares de floresta seca, que tem apenas 3% de suar original no estado onde o projeto foi implantado. cicadáceas existem desde o tempo dos dinossauros e a maioria é altamente ameaçada. A espécie que ocorre no sítio é considerada criticamente ameaçada. Então, de acordo com a nossa política, se o impacto residual do projeto fosse significativo, o projeto não poderia receber fundos do BID. Quando a presença dessa espécie foi descoberta, um amplo levantamento foi realizado para determinar o status da espécie, o que nunca havia sido feito antes e foi descoberto que, embora rara, a espécie não era tão rara quanto se acreditava inicialmente e a destruição desse sítio não causaria a sua extinção. Então, quais foram as ações de mitigação? Eles evitaram a perda de 30 hectares de floresta seca e transplantaram todos os indivíduos das cicadáceas, compraram uma fazenda de 114 hectares e 1,8 quilômetros do lugar do projeto e restauraram a vegetação e germinaram as cicadáceas com sementes coletadas na área do projeto. 1.119 cicadáceas foram produzidas e plantadas na área de compensação e em áreas preservadas no próprio empreendimento. Ambas as áreas foram formalizadas como reservas naturais. Porém, houve uma defasagem. A floresta seca foi destruída antes da restauração da área de compensação e não houve adicionalidade. Mas, dadas as pressões sobre a terra, achamos que isto foi uma compensação efetiva que resultou em muito melhor proteção a longo prazo, tanto para as cicadáceas quanto para a floresta seca em comparação com a situação anterior ao projeto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto